Olá, olá, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no QG Onigiri, hoje para... Eu tô sempre só falha de foco. Hoje nós vamos fazer a análise de Sakura Card Capture Clear Card, volume 1, lançado pela editora no JBC. Finalmente, temos aqui em mãos. Lembrando que quem comprou volume 1 e 2 de Sakura aqui no Capitão Onigiri, recebeu um pack com 4 adesivos muito lindos, ilustrados pelo Amai Puri, o estúdio Amai Puri. Gente, vamos lá então! Finalmente, Clear Card está no Brasil. O que eu posso dizer? Ah, gente, eu vou ter que ser bem sincero com vocês, esse novo mangá da Sakura, pra mim, é um pouquinho mais do mesmo, é bem corrido, é um negócio que tem pressa, tem uma premissa idêntica ao começo da série, parece que eles vão dar algumas pinceladas, tentar explicar algumas outras coisas, mas assim, gente, esse primeiro volume, cara, acontece tanta coisa e tudo tão apressado, tão mal contado, ao meu ver, que a minha leitura foi indo na base ali da fofura de Sakura, porque é muito profundo, meu Deus do céu, na doçura, na história, dos personagens e tudo mais, na arte, com certeza. Pô, a arte, com certeza! A arte disso aqui, gente, a arte da Clamp nunca vai cair, meu, a arte disso aqui é absurdamente linda, na mesa de análise eu vou soltar um comentário a respeito das cartas, que eu fiquei impressionado com as cartas, na questão da arte. Mas é isso, gente, é mais do mesmo, é bem corrido, não desenvolveu grandes coisas pra mim, achei muito bonitinha as cenas com o pudim, elas fazendo docinho, não sei o que, parece que vai ter pudim pra caramba, mangá... Não, doce tem pra caramba! Toda hora, vamos fazer um doce, dadadadada... Mas enfim, pra quem curte Sakura, assim como o Saúl, isso aqui é um prato cheio, né, Saúl? Então, vamos lá, gente, eu comecei Killer Card, assim, quando saiu o primeiro capítulo, eu já tava lendo antes de ter saído no Japão, porque eu sou fã pra caralho. Não, falando sério, eu sou muito fã de Sakura, eu sou muito, muito fã mesmo, quando a galera queria assistir Dragon Ball na TV, eu queria assistir Sakura, quando todo mundo queria assistir Cavaleiros, eu queria assistir Sakura, porque as pessoas queriam assistir qualquer coisa, eu queria assistir Sakura. Então, tipo, eu gosto muito do anime, o anime é maravilhoso, o anime é melhor que o mangá, eu acho isso, mas o ponto é... Mas, peraí, mas o anime tem umas cartas muito filler, hein? Não, o anime tem... Tem umas... Filler, que puta merda, hein? Não, o anime, ele tem muitas cartas, tipo, filler. Não, são inúteis mesmo! Então, inclusive, a adaptação em anime do Killer Card também tem cartas inúteis, ele segue a mesma... É o mesmo estúdio, provavelmente deve ser uma equipe muito parecida, e sim, tem episódios com anime, com cartas... Mas uma coisa que eu tiro o chapéu pro anime de Sakura Card Captions é a animação dela invocando as cartas com roupas diferentes, cara. Ao invés de eles reutilizarem a animação da carta sendo invocada, não, eles refizeram toda vez que ela trocava de roupa, meu. Isso é absurdo. Então, tipo, vamos lá. Clear Card, eu acompanhei o primeiro capítulo, eu devo estar atrasado uns oito, provavelmente, porque eu simplesmente não tô conseguindo ler mais direito o mangá online, essa é a verdade. Vamos lá, eu li, então, acho que até o volume 6. Tá no volume 7 no Japão. Tem mais outros capítulos, né, porque alguns não foram compilados, normalmente. É o mesmo, é mais do mesmo. Não tem como discordar disso, é impossível. É mais do mesmo, tem coisas que elas claramente têm mais controle agora, mas a gente era mais novo, a gente consumia mangá de um ano diferente, e agora a gente tem uma outra cabeça, a gente leu muito mais coisas, a gente consumiu muito mais coisas, e a gente tem uma noção maior. E aí, a gente percebe os erros. Os erros que, pra algumas pessoas, eu acho que pode até não ser considerado erros, né? Então, eu vou falar que, pra nós, não agrada. Como você falou, ele é rápido pra caramba. Só que, em um momento, ele dá uma desacelerada, mas vai ser introduzido uma personagem, que ela é bastante importante, ela vai ser trabalhada aí dentro do universo, tendo ligações com a Sakura, e outros personagens vêm junto com ela. E a parada é tentar resolver coisas pendentes da série principal. Já foram explicadas algumas coisas que ficaram meio nebulosas da primeira série. Não são explicações lá... Plausíveis. Não, acho que plausíveis algumas são, mas elas não são impactantes, elas não são muito importantes. Inclusive, porque você não vê muita gente falando que assistiu, deu Sakura, e faltou contar alguma coisa dentro da história. Exatamente porque a gente não importava, sabe? Então, é meio, tipo... Por mais que eu esteja muito feliz com Sakura, Clear Card, eu sinto que é, tipo, nós precisamos de dinheiro. Bota Sakura, não tem como ganhar dinheiro. Não sei se elas tinham alguma história pra contar, ou elas foram só simplesmente criando, assim, do nada, mas fica a sensação de que é por dinheiro. Ela acorda, já toma o café dela, o Choran aparece, a Tomã aparece, todo mundo aparece, é resolvido, vai ser assim, assado, já tem um sonho, já acontece coisa, e tem outro sonho, acontece outra coisa. E é assim. É tudo aqui nesse primeiro volume, cara. Já acontece umas 3, 4 coisas, assim. Eu fico, calma, gente, pelo amor de Deus, vamos com calma, vocês têm papel pra fazer isso. E sim, já tá no volume 7. E foi, né, e é mais ou menos nessa velocidade. Tem momentos que dá uma pausa. Então mostra que elas queriam acelerar a coisa pra chegar na mágica da carta, pra ir atrás de carta, então vamos fazer carta. O momento onde eu parei de ler, tá tendo várias explicações, várias revelações, e é um pouco mais lento. Então provavelmente elas aceleraram o começo exatamente pra chegar onde nós queremos pegar mesmo. Vamos catar a carta. Porque, tipo, é mais Sakura, cara. A gente não falou da história, né? É. Gente, basicamente, o que acontece aqui, é a sequência direta. É, sequência direta. A Sakura agora, ela vai ter que criar as próprias cartas dela. Todas as cartas Klo ficaram transparentes e ela vai ter que ir atrás de novas cartas, criar novas cartas. Pronto. Essa é a premissa do Sakura Card Captor. Clear Card. E agora a gente vai pra nossa mesa, análise de qualidade, ver como ficou isso aqui. Vai atrapalhar. Para, porra! Caramba! Vai atrapalhar na hora de editar. Desgraçado. Começando, então, pessoal, mais uma análise de qualidade aqui no nosso canal. Dessa vez, de Sakura Card Captors. Começando aqui pelo cardzinho que vem junto no lacre. O verso é branco. Vamos começar pela capa. Como eu falei pra vocês, a arte da Clamp nunca perecerá, meu filho. Nunca. Nunca virá ao chão. Que delícia. Porque, puta merda, como essas mulheres capricham, hein? Essa é a lombada com a mesma cor, rosinha. A contracapa também nesse mesmo rosinha com uma pequena sinopse e uma moldura. Quando nós abrimos, temos a orelha aqui da sobrecapa. Assim, a sobrecapa é em cuchê brilhante, tá? A parte interna tem um querozinho. Ai, que bonitinho. A outra orelha. E aqui, novamente, o nosso querido quero. Quando nós abrimos, não temos páginas coloridas. Vale lembrar que a edição original também não tem. Aqui uma ficha com todos os personagens. Um resumo do arco anterior. E aí já começamos a história de Clear Card. Como eu falei pra vocês, gente, a arte disso aqui é super graciosa. A magia de Sakura Card Caption dá pra ver que tá acontecendo de novo aqui, mas como a gente falou, de uma forma um pouquinho corrida, né? Um pouquinho parecida com a anterior. Um pouquinho está sendo educada. É, um pouquinho estou sendo bem, né? Mas enfim. O negócio que eu quero comentar com vocês, gente, é o seguinte. Aqui é quando ela tem um sonho falando das cartas e a carta vai sumir, que não sei o que, barabas. Vamos catar carta, gente. Tem mais carta, vamos catar carta. Aqui ela liberando... Estou dando spoiler do volume um todinho, mas é que eu quero mostrar pra vocês, gente, isso aqui, ó. As novas cartas são transparentes, cara. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Todo o desenho aparece, mas em volta é transparente. Gente, o trabalho que dá isso aqui... Olha aqui, ó. Tá vendo a transparência aqui no olho da Sakura? Gente, o trabalho que dá isso aqui é insano. Eu achei isso sensacional. e elas gostam de ter trabalho pelo visto, né? Adoro. Detalhe? Pô. Elas mesmo. Cadê o Sakura? Sakura Card Captor Clear Card, então é mais um lançamento da editora JBC pelo estúdio Clamp, atualmente com sete volumes lá no Japão. Aqui no Brasil nós temos dois volumes lançados. Formato 13.2 por 20, 160 páginas em papel look screen. Capa cartonada com sobrecapa, distribuído para lojas e livrarias especializadas. classificação livre e preço de capa 26,90. Essa foi a análise de Sakura Card Captor Clear Card. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar o joinha, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as redes sociais. Capitão Niguiri e Gabriel Salga na descrição de todo mundo e nos vemos no próximo vídeo. Câmbio e desligo.